Então, passo a chamar o item de número 1. Chegou. O processo 48.500.4406.2008.12. Revisão da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica da usina termoelétrica Sinop, de propriedade da Sinop Agroquímica S.A. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Bom, esse aqui é um, apesar do título, é tão simples que talvez não precise de maiores leituras. É um caso de uma termoelétrica Sinop, o TS Sinop, que está fora de operação desde 1992, e a ANEL em 97 e 98 estabeleceu taxa de fiscalização para essa usina, que era de autoprodução. E o voto aqui é simplesmente para revogar a norma que cuidava da fixação dessas taxas de fiscalização para esses dois anos. Tão simples quanto isso. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Também não vou ler a fundamentação, mas, apesar de não ter sido pedido para ser específico para o caso, porque não precisaria, mas os fundamentos do voto estão em dois pareceres da Procuradoria, um de 2007 e um de 2008, sobre a cobrança de taxa de fiscalização. E o fundamento final, a base é a nota técnica da própria SRE, a nota técnica 235-2012, de 17 de 7, que recomenda a extinção dessa cobrança conforme o dispositivo que passo a ler. Diante do exposto, o que ocorre do processo 48-500-044-06-2008-12, voto pela emissão de resolução homologatória com o objetivo de tornar sem efeito os valores mensais da taxa de fiscalização relativos a dezembro de 1997 e ao ano de 1998, referente a Sinopri Agroquímica S.A., UTS-Sinopri, fixados no meio da resolução 12-21-01-98 e 20-6-02-98, também de 1998. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A Auditura, então, decidiu pela emissão de resolução com o objetivo de tornar sem efeito os valores mensais da taxa de fiscalização de serviços de eletricidade relativos a dezembro de 1997 e ao ano de 1998, referente a Sinopri Agroquímica, o TS-Sinopri.